Olá, meu nome é Pedro Quintanilha do Mentalidade Empreendedora e hoje eu quero falar pra você sobre um pedaço, uma parte da minha história que eu ainda não contei muito, ou que eu acho que eu ainda não contei pra ninguém. Então, você que tem acompanhado aí, né, o Mentalidade Empreendedora, o meu blog, né, o pedroquintanilha.com.br, você sabe que eu trabalho com marketing digital e com empreendedorismo digital, provavelmente você sabe que eu tô hoje já na minha terceira startup, né, que é o Mentalidade Empreendedora, é hoje um projeto que tem crescido pra caramba e que eu tenho ficado muito feliz por ver esses resultados, mas nem sempre foi assim. Quando eu tava desenvolvendo o que eu chamo do meu segundo negócio, meu segundo startup, o projeto não se pagava, né, a startup não se pagava. E a gente tava num processo de descobrir um modelo de negócios de venda que fosse escalável, que fosse sustentável, né, o que toda startup procura. É bem a fase que a gente tá passando hoje na Mentalidade Empreendedora, né, só que em um negócio que ainda não tinha, a gente não tava conseguindo encontrar isso. E eu precisava sobreviver, eu precisava, eu tava recém-casado, precisava sobreviver. E pra isso, eu comecei a trabalhar como freelancer. Inclusive, tem algumas entrevistas, né, que eu já dei, em que eu falava assim, que de manhã eu era empregado, de tarde eu era autônomo e de noite empresário, né, e era uma brincadeira que eu fiz e que eu até faço ainda um pouco, né, pra... porque essa era a realidade que eu tava vivendo naquele momento, né, e é sobre essa fase de autônomo, né, ou freelancer, que eu queria falar um pouquinho nesse vídeo. Quando a gente tá começando um novo negócio, é importante ter a capacidade de assumir riscos. Mas esses riscos, eles precisam ser riscos calculados. A gente precisa conseguir medir até onde a gente tá disposto a ir e se entregar por um projeto, pela causa, por aquilo que a gente acredita. E isso, né, é o que me leva a empreender e o que me leva a continuar empreendendo, né, e... mas no meio disso tudo eu precisava sobreviver. E foi aí que entrou essa fase da consultoria, né, onde eu trabalhei como consultor freelancer. E é muito interessante essa questão da dinâmica, né, do trabalho do freelancer, porque o freelancer, ele tem um quê de liberdade muito grande, né, ele tem um quê de... de... de free, né, o freelancer, né, ele tem um quê de liberdade absurdo. E isso tem me feito refletir. Né, muitas vezes, é... você que quer empreender, você acredita, né, que você vai alcançar a liberdade, a tão sonhada liberdade do emprego. Mas, muitas vezes, essa liberdade, ela pode ser encontrada também em algo intermediário, né, e esse intermediário pode ser, em algum nível, é... se tornar algo profissional. Até porque o trabalho do freelancer, é como até um amigo meu diz, ele é o futuro do trabalho, né, o futuro do trabalho, o futuro do emprego, é que ele se torne, que todos se tornam freelancers. E é um mercado que só tem crescido e tem... tem cada vez mais florescido no Brasil e em todo o mundo. E principalmente no Brasil por causa da carga, né, tributária, da burocracia e das exigências, né, que se tem pra... pra hoje uma empresa absorver funcionários embaixo dela, não é... não é fácil, não é fácil. Então, quando eu trabalhei como freelancer, eu percebi duas coisas interessantes. A primeira é que tinha... eu tinha a possibilidade de ganhar muito mais do que se eu fosse empregado. Essa foi, de cara, a primeira coisa. Então, pô, trabalhar como freelancer... E eu vi isso na prática, porque em 15 dias, em um trabalho como vendedor, né, freelancer, como consultor de vendas freelancer, eu... eu dobrei... dobrei não, eu igualei o salário que eu tinha como empregado. E isso foi sensacional, assim. Então eu percebi isso, eu percebi que o freelancer, ele tinha essa possibilidade. Outra coisa que eu percebi é que o freelancer, a segunda coisa que eu percebi, é que o freelancer, ele tem essa possibilidade de estar livre. Ele... ele... ele não tá preso a lugar nenhum. E isso é... é bom e ruim. É ruim pra quem gosta de segurança e prima por uma segurança. E é bom pra quem valoriza a mobilidade, como eu. É... e a terceira coisa que eu percebi, é... do freelancer, é que era difícil... é... gerir o tempo. Administrar o tempo era uma dificuldade muito grande, é... quando eu trabalhava ativamente como freelancer. E isso foi algo que me fez... é... é... pensar... é... refletir... e buscar entender quais são... existem... Será que existem saídas, né? Pra... pra ser um freelancer de sucesso? E eu descobri que existem saídas. É... descobri que... conversando com outras pessoas, né? E entendendo um pouco mais do mercado... Eu descobri que existem possibilidades diversas. E uma delas... é a possibilidade de... Transformar o seu conhecimento... Ou o conhecimento que você tem... Que você vende como um serviço. Porque normalmente o freelancer, ele faz isso. Né? Ele vende o seu conhecimento... É... a partir de um serviço. Ele presta um serviço baseado no seu conhecimento. E... se eu conseguisse transformar esse meu conhecimento de freelancer em um produto... É... eu teria muito mais sucesso na minha carreira de freelancer. E foi isso que eu fiz. Eu... eu transformei esse meu conhecimento, né? Que era o conhecimento em que eu prestava serviço de consultoria e marketing digital para pequenas empresas na minha região. Eu transformei... eu compilei esse conhecimento em um... Em um infoproduto. Em um curso online. Que é o marketing digital na prática. Daí nasceu o marketing digital na prática. Né? De entender... É... um método que era possível... De... de duplicar e triplicar o faturamento... É... das empresas. É... porque eu... Já tinha aplicado isso na prática, né? E passado por diversas empresas... Pequenas empresas... Aqui na minha região. E... 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 E é interessante que, pro lado do freelancer... O... ter um infoproduto... Um produto de informação... Ele passa a transformar o seu tempo em algo... É... 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 Ele... ele multiplica. Ele consegue multiplicar os seus resultados. Ele consegue multiplicar o seu tempo. Porque agora aquele tempo que ele gastava... Em... em um cliente... Ele pode continuar investindo naquele cliente... Mas ele pode estar vendendo aquele infoproduto... Aquele pacote de informação... Pra diversos outros. Então ele se multiplica. Né? E... Isso é algo que eu acho sensacional. Sabe? É... Disso... Eu tô... Eu tô falando isso... Muito disso... Pra... Pra te ajudar... A... Enxergar possibilidades... É... Na sua vida. Se você hoje... É um cara que... Pô... Tá buscando empreender na internet... Tá buscando iniciar um negócio digital... É... Um bom caminho... É... Você começar a aplicar as suas habilidades... Ou aquilo que você... Talvez venda... Seu conhecimento como freelancer... E transformar isso num produto digital. E eu também... Quero te fazer um convite... Né? Eu te agradeço... Você que tá assistindo até agora... Mostra que você... Tá interessado em ouvir esse assunto... E eu quero te... Te... Te dar um convite... Fazer um convite... É... Eu tô organizando... Junto com alguns amigos... Né? E um deles... É um grande amigo... É o Gustavo Mota... Da Uido Logos... É... Uma grande startup digital aí... Hoje é a maior plataforma de concorrência criativa do Brasil... Eu tô organizando com ele um congresso... É... Mostrando como que o freelancer... Ele pode se tornar um... Um... Freelapro... Né? É o nome do congresso... Freelapro... Como que você pode se tornar um freelancer profissional... Como que você pode se tornar um freelancer produtivo... Mais produtivo... E... Gerir melhor suas finanças... E não se tornar o gargalo de você mesmo... Né? Porque isso era muito do que eu sentia... Quando eu trabalhava como freelancer... É... Eu sentia que muitas vezes eu me tornava o gargalo... É... De mim mesmo... E... Inclusive o tema da minha palestra... No Freelapro... Vai ser como transformar o seu conhecimento num produto... É... De informação... Para que você possa escalar... E com a escala ganhar mais tempo... Tá? É... Fica então o meu convite... A você... E... Foi legal poder compartilhar um pouco aí... Dessa parte da minha história com você... Também... Tá? Um grande abraço... Obrigado por você estar assistindo meus vídeos... É... Se você... Poxa... Tem interesse em continuar assistindo os vídeos... É... Se inscreve aqui no canal... Aqui em cima... E... Ele foi interessante para você... Tá? Um grande abraço... E... Até o próximo vídeo... Opa!